Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, sim, você não viu errado, hoje nós vamos reagir ao rap dos 7 minutos que ele fez da Akatsuki, que eu acho que inclusive foi de especial de 7 milhões de inscritos, que são os ninjas mais procurados do mundo. Talvez você já tenha visto esse rap, porque ele foi lançado já faz um pouquinho de tempo, mas eu nunca vi ele, porque os raps que eu mais ouço, assim, são daquele MH Rap. Então, tipo assim, eu tenho certeza que eu vou tomar muito spoiler, porque se vocês não sabem, eu tô começando a assistir a Naruto, eu tô, tipo, no Naruto Shippuden, eu ainda tô no, tipo, episódio 100 e pouco. Então, muita coisa, principalmente da Akatsuki, eu nem sei quem são, o que que acontece, então talvez eu tome muito spoiler, mas eu tenho certeza que, mano, como é especial de 7 milhões de inscritos e é da Akatsuki, então eles devem ter feito uma coisa, tipo, muito foda. Então vamos logo pro vídeo pra gente reagir junto, vamos ver o que que eu acho, né, eu espero que seja bom, mas não se esqueça de já deixar o seu like, por favor, se inscreve no canal, não esqueça, por favor. E vamos logo, porque, mano, o negócio deve tá top, vamos lá. Tá. Ó, do manto da Akatsuki. Nossa. 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 nós ficamos no nosso caminho não tem que te ajude os dias mais procurados do mundo o meu olho é vermelho não sabe as minhas intenções do meu poder em outro nível derrotados do caminho me pergunto como é possível onde a reporta de um ninja o que eu não sabia eu não sabia o que é a trégua a visite ao do barão e três Essa parte eu brinco Eu não entendi porque eu não acho que eu não entendi Itachi De falta ódio, nossa Eu queria saber, eu quero chegar logo na parte do anime Que eu vou saber o porquê que ele ficou assim Não me dê spoiler, por favor, sem spoiler Caraca, mano Como assim? Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Nossa, esse refrão Isso, isso, isso Agora eu vou fazer o refrão Caraca O mundo inteiro tem medo de que nós somos Ah Ah Tá Mano Essa voz forte combina com ele Eu sei o 5, é verdade, insolência. 7. Eu não sei a história dele ainda. O lance da lua? O lance da lua? O lance da lua? O que? Zé te matou Madara? Mano, eu vou tomar muitos spoiler nesse react. Meu Deus do céu! Caraca! Mano, essa batidinha ficou muito boa. É muito legal. Combinou, porque ele falou que ele falou que ele falou mal muito. Essa parte eu peguei, essa parte eu peguei. Mano! Caraca! Tem muita coisa que eu ainda não estou entendendo porque eu não cheguei na parte do anime, entendeu? Esse é o pain, não é? Ela só gostando dessa parte. Que isso que eu acho que ele vai fazer. Quem é um dos campeões? Caraca! Quem é um dos mais procurados do mundo? Ah, cara! E agora? Tem mais? Acabou, mas tem mais. Ah, parte 2! Só Renegados. Ah, tem o AMH Rap Nossa, eu quero ver a parte dele Nossa, já fiquei animada Vamos lá Falta quem, mano? Falta o Pain, né? Falta... Nossa, falta muita gente, é porque eu não sei os nomes assim Tá Mudou a batida já Caraca Caraca Demônio de calda Qual é esse, mano? Caraca Nossa Eu cheguei negando Caraca, ele é forte Isso é o meio de teorismo Botei a minha teologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacismo Isso é punição de vida Caraca Mano Eu não sei quem é ela Eu acho que eu não vi ela ainda no anime Caraca, a Katsuki tem uma menina Qual é o nome dela? Tem uma menina Caraca, a Katsuki tem uma menina Caraca, como é a goza que eu gosto dessa coisa dela Em sua menina , sabe? Até o seu menino Mas ainda não nem ninguém Tem Ela tem alguma coisa no filme Nossa, eu achei a história dele muito triste, mano Ah, agora é o... Qual é? Sério? Eu não sabia disso Nossa, eu gostei desse retorno também Eu não sei cantar isso Nossa, como... Que que é esse? Que que eu não sei Nossa, ele ganha rap muito da hora Nossa, foi ele! Como que eu esqueci? Ele é aquele carinha que... Calma, deixa eu ver esse vídeo Eu ganhei fama de terrorista Nossa, o bebê era muito forte, né? Tá, eu acho que acabou a parte dessa segunda parte Mano, a parte que eu achei mais da hora foi o do é mega rap Do pain, achei muito da hora E assim, fronzei muito da hora Ah, vou fazer de novo Essa parte Mano, eu tinha que ir na hora de vermelha Achou que o céu tá sangrando Nossa Mano, eu ouviria isso no carro Sei lá, eu achei muito pessoal Vai, pessoal. Vai, pessoal. Dominância Mundial Vai, pessoal Nossa, que da hora Mano, dá vontade até de comprar uma roupinha Da Katsuki na vida real Pra ficar usando Acabou Agora eu fiquei triste Eu tava toda feliz Achando que ia ter mais Como assim, mano? Só tem 10 minutos Tem 10 minutos, 10 minutos é muita coisa Mas, mano Cara, é muito da hora essa música Mano, eu nem sei o que falar Cara, o que vocês acham? O que vocês acharam quando vocês assistiram Pela primeira vez? Porque, mano Eu achei muito da hora mesmo Eu tô com vontade de chorar, nem sei porquê Mano, eu tô maluca, pelo amor de Deus É porque eu achei muito da hora mesmo Caraca, mano, eu acho que Tem muita coisa que eles falam É igual a menina, ela fala alguma coisa Sobre o Pain Só que eu não sei quem é ela E não sei o que ela tem a ver com o Pain E eu nem vi direito o Pain no anime Só que, tipo assim Eu acho que o pessoal entende mais Quando já assistiu as partes do anime Entendeu? Mas eu entendi bastante coisa Eu só fiquei chocada com umas coisas Tipo, sobre o Ichiha Sobre o... Foi o Pain que matou o Madara Eu fiquei, mano Como assim? Já tomei um puta de um spoiler pra assistir o anime Mas é isso O que vocês acharam, mano? Eu achei muito, muito, muito foda Qual que é a parte que vocês mais gostaram? Porque eu, assim Sinceramente, eu não consigo escolher Mano, eu tô em choque até agora Eu preciso assistir mais umas duas vezes Pra mim tentar ter uma conclusão Dessa música, entendeu? Tipo, mano Eu achei muito da hora todas as partes Cara, eu nem sei o que falar Mas é isso aí, né, cara? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo o que vocês acharam Qual que é a parte preferida de vocês E não se esqueça de deixar o like Se inscreve aí no canal também E é isso, cara Comenta aí embaixo também Outros raps que vocês acham legais Pra mim assistir Esse eu acho que eu vi num comentário Do rap lá Do Patrick Que eu postei, lembra? Mas Comenta aí uns raps pra mim Assistir junto com vocês Que sejam dos 7 minutos Porque do Mhrap Eu acho que eu já assisti Tipo, vários Então eu não quero fazer uma coisa falsa pra vocês Entendeu? Então comentem raps legais Que vocês acham que eu posso reagir E é isso Até o próximo vídeo Tchau